O Fluminense venceu o América Mineiro com este gol de Fred. Mesmo placar da vitória do São Paulo sobre o Botafogo. O gol foi de Lucas Fernandes. O Coritiba também venceu por 1 a 0 com este gol de Kleber Gladiador. O equatoriano Cázares marcou o gol da vitória do Atlético Mineiro sobre o Santos. O time que deu a maior goleada da primeira rodada foi o Palmeiras. Roger Guedes, o menino Gabriel Jesus, o zagueiro Tiago Martins e Gabriel Jesus de novo marcaram contra o Atlético Paranaense.